Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui, tudo bem? Estamos na nossa série Eurotruc e Row to the Black Sea, Estrada para o Mar Negro e vamos nessa. Hello everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil and we are here with our series for ETS2, Row to the Black Sea. In this series we are not using any modes, only official content, so we are going to the last city in Bulgaria, Plovdiv, and after I will show to you the last 3 series in Turkey, and after we will complete the ETS equipments and we will wait for another Challengers. A gente está fazendo então o Mar Negro, nós vamos para a última cidade da Bulgária. Prepare-se para virar a direita. E dali nós vamos partir para a Turquia onde nós vamos ter as as últimas três cidades. E aí 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 Eu realmente não sei sobre quanto tempo a World of Trucks event pode ser, se tem uma limita. Mas, em minha opinião, no futuro, claro, talvez eles vão lançar a Ucrânia, com muitas ruas, 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 ruas... A lota infraestrutura, infraestrutura, destruição, e nós podemos ajudar como um genu, certo? E... 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 so, the game... ...will be changing... ...step by step. Não sei, eu não sei, é só uma ideia, eu... Eu escrevi em um post, um blog post, sobre a Ucrânia paint job DLC, para ATS, e então nós podemos ajudar novamente. Mas eu acho que eles não gostam, eles não gostam de mim, eu não sei. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. A parte da Rússia vai ser lançada em breve. Eu acho que o território não tem uma beleza. A parte da Rússia vai ser lançada em breve. Oh, eu estou usando uma aplicação de turquia para o overlay. Prepare-se para virar à direita. Porque eu prefiro esse overlay do... Vire à direita. than the official game advisor. Eu posso revelar mais informações da game, overlay right and i'm you i'm using uh some some so sorry a lot of uh word of two objects and uh toby air tracker continue a esquerda e depois vire a esquerda if you want to know what what i think about this dlc i always will say something uh each dlc we need to buy for a game support right they they need to to buy employers accounts right i think now is very very difficult time because they cannot release i think it's complete and they cannot release because they they are afraid about the general opinion right i think for ets ats community we just want to see and drive across more and more and so far away it's of course it's my opinion i'm a brazilian guy i'm stupid guy maybe they will release colorado montana first then texas and uh renault tuning pack early than before right they released this this week one amazing legend truck for ats i really loved the engine sound is so e og or e O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Na costa da Del C eu acho bem legal Ela é uma mistura de além do mar Báltico com a Ibéria mesmo A gente floresta floresta não, né Acho que a área verde sem nada e depois vem mar urbana Na rotatória pega terceira saída Então, eu também falei Que por mim Só deles lançarem Conteúdo novo A gente só quer Andar mais longe Atravessar mais E cada vez mais distante Em geral, foi isso Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Está vendo isso aí, ó Está de grande Ah, o rio É um rio É um rio Continue à esquerda E depois vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Saia agora Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Na rotatória Pegue a primeira saída Saia agora Siga em frente Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Siga em frente Siga em frente Siga em frente Continue à direita E depois vire à direita E depois vire à esquerda Vire à esquerda Chegou ao seu destino Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Tchau. Tchau, tchau. Fui.